Em Rio Preto, muitas famílias aproveitaram a folga de carnaval para passar um dia diferente, longe da folia. No Parque Ecológico teve muita opção para se divertir, viu? Estamos no Parque Ecológico Sul, em Rio Preto, um ambiente tranquilo, que é um verdadeiro convite para brincar ao ar livre. Eu moro em apartamento, né? Então, realmente, eles conseguem sair, né? Ter esse contato com a natureza, né? E é bom, né? Brincar, né? Brincar desenvolve, né? E opções de brinquedos não faltam. Dá para a criançada gastar muita energia aqui. E com segurança, elas podem se divertir à vontade, sem neura. É para brincar de tudo quanto é jeito. Tem vários brinquedos, é muito divertido. Inclusive, eu posso trazer meus amigos, tipo, eu trouxe uma amiga minha. É uma diversão, entanto, e tem bastante brinquedo. As crianças podem aproveitar o espaço e os pais também têm passe livre nesse mundo de diversão. E pelo que eu estou vendo, essa mãe está se divertindo bastante também. Estou, estou me divertindo bastante. Eu acho que a gente é mais criança do que eles, na verdade, né? Mas é um ambiente saudável, acho que todo mundo tem que ser um pouco criança. E essa é a proposta do espaço. Lazer em família, com todo mundo entrando na brincadeira. Toda brincadeira, desde os brinquedos e todas as brincadeiras e recriações que a gente faz aqui no parque, realmente é para integrar o pai e o filho. Aqui, pai não pode ficar no celular. Tem que brincar. Tem que brincar. E para quem é um pouquinho maior, também tem diversão. E é um pouquinho mais radical também. É a tirolesa. Dizem que a sensação é de estar voando e eu vou ter essa experiência. Vamos lá. É gostoso demais. Vale a pena experimentar. Tchau. Tchau. Tchau.